Muitas vezes a gente não faz uma relação, a gente só acha que a dor está caminhando, que a dor mudou, ou que está aparecendo um problema novo que aparentemente não tem nada a ver com o que você sentia antes. E quase sempre tem a ver, quase sempre está relacionado, quase sempre um é consequência do outro. E por que isso? É o que eu vou te explicar agora. Aqui está uma pessoinha, gente boa, legal esse rapaz, vou ter que botar um nome para ele. Se tiver até sugestão de nome, pode dar aqui, que eu sempre desenho ele. A gente tem aqui, olhando alguém de lado, as três curvas da coluna, tá? Na parte do pescoço, deixa eu botar aqui para entender que são as costelas. Na parte do pescoço, a curva é para frente. Na parte do tórax, do peito, a curva é para trás. Na parte da lombar, a curva é para frente. Você ainda pode considerar o sacro aqui, o final da coluna, com a curva para trás. Então, essas são as curvas fisiológicas. Todo mundo tem que ter essas curvas. Elas não podem estar aumentadas demais e não podem estar diminuídas demais. Porque isso é uma condição que facilita você sobrecarregar, exigir demais da tua coluna. Seja do disco, seja de ligamento, seja comprimindo, exigindo muito de algum nervo, ou até dos próprios músculos que protegem, que estão em relação mais próxima com a coluna. E aqui a gente observa uma coisa, duas na verdade. A primeira é, o que é que tem de semelhante entre a coluna cervical e a coluna lombar? Cinco segundos! Lembrei daquele que eu me fazia? A semelhança de cara que a gente olha logo e me empresta a cada coisa. Os outros vídeos aqui do canal, a gente sempre faz essas brincadeiras, mas geralmente essa parte é cortada. Quem participa ao vivo é bom que acompanha essas loucuras também. Vamos lá, a principal semelhança que a gente vê entre essas duas partes da coluna é que as duas, elas são lordoses. Ou seja, são essas curvas quando ela faz a curva para frente, quando a coluna faz a curva para frente. Então, o primeiro ponto, a primeira semelhança, são essas lordoses. Alexandre, por que que isso é importante? Lembra que eu já falei aqui desse equilíbrio entre... Gente, esqueci o meu apagador. Deixa eu pegar aqui o apagador rapidão, ligeiro bala. Quem sabe faz ao vivo, já diria o Faustão, hein? Ou é o Sevilha nos 30, nem sei. Vamos lá. Eu já falei em outras lives, essa relação entre o equilíbrio de tensão entre a parte de trás da coluna, que é o que realmente, geralmente chama a atenção da gente. Você sente rigidez, sente preso, sente travado, sente falta de flexibilidade. E as tensões da cadeia de músculos da parte da frente da coluna. Então, esse desequilíbrio entre a parte da frente e a parte de trás da coluna. E eu mostrei que tem uma forma da gente diminuir essa tensão alongando a parte da frente, né? Tirando, alongando essa melancia que parece que a gente vai pendurando no pescoço durante o dia. Quando eu falo nessas curvas que vão pra frente, que é o caso da coluna cervical e da coluna lombar, o que a gente pensa é que essas tensões da frente da coluna geralmente puxam o pescoço e, consequentemente, a cabeça pra frente e muitas vezes puxam a coluna lombar pra frente. Então, olha só. Se você sente dor na lombar, sente dor na cervical ou, principalmente, se sente dor nas duas, um dos sinais que você vai observar no teu corpo, na tua postura é, cada vez mais, a cabeça vai ficando pra frente ao longo dos meses, dos anos e, cada vez mais, parece que a coluna aqui embaixo vai entrando, você vai ficando mais selado. Então, imagina o seguinte. A dona Josefa, ela chega aqui dizendo Alexandre, eu sou selada e eu tenho, já desde de muito nova, eu tenho essa dor na coluna lombar e agora começou a doer o pescoço e eu tenho percebido, cada vez mais, que eu tô ficando mais curvada pra frente, a cabeça tá indo mais pra frente. Essa história é exatamente o que acontece na maioria das vezes. Imagina que essa tensão na frente da coluna, começa puxando nesses músculos, nessa cadeia de músculos da frente da coluna, começa puxando mais aqui embaixo, ela sentia dor na lombar, ela não cuidou, não trabalhou, não entendeu o que o corpo dela tava dizendo pra ela e essa tensão foi aumentando e começou a puxar o pescoço também. Entende como tem relação? E, às vezes, o contrário também acontece. Essa tensão começa com a melancia pendurada no pescoço, como se fosse a melancia amarrada na gravata, não cuida e ela vai descendo a cada vez mais até acometer, até tensionar, desequilibrar toda essa cadeia de músculos da frente da coluna. E o resultado é que ela começa a sentir dor no pescoço, dor na lombar, a postura vai mudando cada vez mais ao longo do tempo e talvez comecem a cometer alguns nervos, porque a gente sabe que os nervos que vêm para as mãos, para os braços, saem do pescoço, então, desequilíbrios do pescoço podem ser responsáveis por dor, formigamento, dormência, queimação, sensação de choque que vem para os braços e para as pernas, os nervos que vão para as pernas e para os pés saem da coluna lombar e do sacro, do finalzinho da coluna lombar. Ou seja, essas duas regiões estão relacionadas com os nervos que vêm para os braços e para as pernas. Então, a primeira coisa é essa, que são curvas para frente e que são curvas que estão relacionadas, geralmente, a esse desequilíbrio entre as tensões da frente da coluna e de trás da coluna. E aí tem uma outra semelhança entre essas duas regiões que pouca gente entende, consegue visualizar num primeiro momento. Que é que essas regiões elas são desprotegidas. Elas são desprotegidas, Alexandre. São. Pensa aqui comigo. Essas regiões aqui onde as curvas são para trás na cabeça, no tórax e no sacro, na pelve, são regiões que têm uma caixa óssea, como se fosse uma caixa de osso. A cabeça é uma caixa de osso protegendo o cérebro. A pelve é uma anel, é uma caixa de osso protegendo os órgãos reprodutivos, protegendo a parte final de excreção do corpo, que é muito importante. E a caixa torácica, que também é uma caixa óssea, ela não é fechada como a cabeça, mas ela fecha a braça desde lá de trás até a frente. Então, é uma caixa óssea que protege o pulmão e o coração, órgãos importantes do nosso corpo, fundamentais, vitais. Tá certo? Então, eu tenho essas três caixas aqui no corpo. Por elas serem caixas, elas estão muito mais protegidas. Elas têm menos movimento, mas elas estão muito mais protegidas. e aí a gente volta a pensar. Alexandre, quer dizer que o pescoço e a lombar, elas estão desprotegidas? É exatamente isso. Então, é a segunda semelhança, o segundo ponto, são regiões desprotegidas. esse poder que o corpo da gente tem pra se equilibrar, pra lidar com os desequilíbrios, às vezes, de uma vida inteira. Imagina o seguinte, você vai acumulando no teu corpo esses desequilíbrios, esses jeitinhos que o corpo vai dando, só que tem algumas regiões que são mais fáceis de ficarem sobrecarregadas. Elas são mais fáceis de você sentir o resultado desses desequilíbrios. e aí você acha que vai aparecer aqui na cabeça, que vai aparecer na caixa torácica ou vai aparecer aqui na pelve? Não. Vai aparecer onde está mais desprotegido, que geralmente é na coluna lombar e na coluna cervical.